E olha agora, a Kelly Borges volta a conversar ao vivo com a gente para trazer informações sobre fiscalização em São Francisco do Sul. A gente falou agora de Araguá, vamos saber agora em São Francisco. Entre sexta-feira e ontem, nossa, 130 denúncias, Kelly. Pois é, Sabrina, a maior parte, a maioria dessas ocorrências aí foi registrada nos balneários, ao todo 78. E em segundo lugar, apareceu os bairros da região central, com 39 ocorrências. E quando soma todas elas, o principal tipo de denúncia é a aglomeração de pessoas em praias e calçadões, que chegaram a 60 ocorrências. Esse foi o primeiro final de semana em que o Calcenter, para receber denúncias, e também os cinco fiscais, começaram a circular o município para poder fazer essas operações e acabar com essas possibilidades de questões irregulares que podem ajudar a contaminação, a expandir a contaminação do coronavírus. Mesmo sendo proibido, por exemplo, festas em residências, eles acabaram, por exemplo, em uma das situações, encontrando 20 pessoas aglomeradas no mesmo local. Nesses casos, os proprietários, eles são multados e eles também respondem criminalmente um processo. Vale a gente destacar que esse trabalho do Calcenter e também dos cinco fiscais, eles então, repetindo, né, que essa foi a primeira semana de funcionamento, eles vão atuar sempre de segunda a segunda, das 8 da manhã até às 11 da noite, e você pode fazer a sua contribuição denunciando no número 3471-2299. E quando eles não estão em funcionamento, quem pode responder por essa fiscalização é a Polícia Militar e o número para denúncia é o mesmo da Polícia, 190. 1-9-0. 1-9-0.